Olá, como você está? Você vem sempre aqui? Eu faz mais de um mês que não venho aqui, então eu decidi voltar com o canal, mesmo tendo pessoas que fazem vídeos de dois em dois meses e não dizem que estão voltando com o canal, só fazem mesmo. Eu tô falando agora só pra te distrair e dar mais um tempinho de vídeo pra você pensar que o vídeo é legal. Agora bora começar o vídeo. Tudo começou em dezembro de 2019, quando o Claudio Hannah, essa que tá aparecendo aí na foto, caso você não conheça, eu também não conhecia, adotou dois cachorrinhos filhotes de uma ONG chamada Projeto Toca do Bicho. Ela foi tirando fotos, né, postando no Instagram, tá, olha meus dois cachorrinhos, que bonitinhos, foi cuidando deles até mês passado, que com o início da pandemia, ela ficou sozinha em casa e decidiu por devolver os cachorros. Agora imagina o trauma desses cachorrinhos, mano, você é adotado quando o bebê é criado por uma mulher, cria amor desde criancinha, cria amor pela pessoa, Pra depois chegar um tempo, ela te devolver assim do nada, assim, pra você pode ser, ah, é só um cachorro, né, o que que tem? Mas, eu acho que não é só um cachorro, sabe, é uma vida que se apega e é difícil desapegar e agora vai ter um trauma por aí pela frente. Tá, vacilou aí, agora eu não tenho o que fazer, mas peraí, ainda tem um lado nessa história. A ONG Toca do Bicho, ela postou nessas redes sociais uma foto desses dois cachorrinhos pedindo adoção, só que não revelou a identidade, só falou que pensava de adoção urgente, que já tava um mês ali, e a pessoa que tinha devolvido não tinha nem ligado pra saber como é que os cachorrinhos estavam. Daí, os fãs da Claudio Hanna e também pessoas que não eram fãs, né, viram que esses eram os dogzinhos dela. Daí, alguns começaram a xingar, outros perguntaram, tipo, esses são seus dogs mesmo, depois de toda essa repercussão. Daí, ela postou isso. Eu vi uma guarda muito chateada com o pessoal lá da Toca do Bicho, porque foi combinado, eu adotei eles poucos dias antes da pandemia. E aí veio a pandemia e eu fiquei sozinha em casa e aguentei três meses de limpar tudo, eles foram destruindo, enfim, normal, cachorro pequeno. E eu não tava aguentando minhas costas, não tava aguentando nenhum jeito nas costas e tudo. E ia pra casa do meu primo, meu amigo meu, que é praticamente meu irmão. E o pessoal da Toca do Bicho não deixou eu levantar, né, eu mandar. Tô muito nervosa, fiquei muito, muito chateada com isso. Aí, eles falaram que tudo bem, que poderia ter áudio aqui, eu tenho provas pra dizer, pra mostrar pra vocês. E eles falaram que tudo bem, que eles poderiam ficar lá um tempo, eles ficariam lá um tempo com a mãe deles, com os irmãozinhos, e que depois eles voltariam pra cá, porque a minha intenção era depois da pandemia poder voltar, porque aí eu posso passear com eles e posso ter uma vida normal, porque tava muito difícil pra mim, trancada em casa. E aí eles fazem isso, botam pra adotar os meus cachorros e ainda fazem publicidade em cima disso. Daí iniciamos um conflito, não é mesmo? Porque, mano, se a Toca do Bicho tá falando que foi devolvido e ela postou pros seguidores inteiros dela que não foi, afirmando, não foi, não foi, não foi devolvido, tô triste, fizeram merda lá. Daí, beleza, culpa da Toca do Bicho. Só que agora, né, a Toca do Bicho replicou o que ela postou. Não é o problema, é a destruição geral de tudo, de tudo. Eu não tô conseguindo e ninguém imaginou nunca que a gente ia estar nessa situação que a gente tá, né? Porque agora eles iam começar a sair, eu não tô saindo com eles, nunca saí com eles, porque eu tenho medo de sair na rua, isso já tem que limpar, são dois, né, são dois. Eu não tenho condição de ficar com eles, eu não tenho mais sala, Amanda, eu não tenho mais nada. Eu boto um ovo em cima da pia, eles estão comendo tudo, eles, ou eu ou eles. E eu, infelizmente, vou ter que ter por vezes. E depois eles voltariam pra cá. E eu, infelizmente, vou ter que ter por vezes. E botam pra adotar os meus cachorros. E eu, infelizmente, vou ter que ter por vezes, por vezes, por vezes, por vezes, por vezes. Mano, 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 devolviu os cachorros, já é uma puta babaquice, velho. Mas agora, mente assim pros seguidores, pra se pagar de boazinha, velho. Cara, eu acho, eu achei tudo errado nela, sinceramente. E é isso que eu tenho pra falar hoje. Tirem suas próprias conclusões. Tchau.